Quem é que informa sobre esse documento para a empresa que foi com essas imprecisões? Pagamento adiantado, a quantidade de doses apenas num volume maior, sem a especificação das 3 milhões de doses? Quem reporta as falhas na invoice, os erros? É o Ministério. Não, não. Quem exatamente? No seu departamento. Sim, encaminha para a empresa para a correção. O seu departamento? Sim. Ok. E quando reporta a empresa, o que acontece? Normalmente ela corrige. Vamos lá então, vamos botar o segundo slide. Cadê o segundo slide? Aqui. Aqui no segundo slide, o segundo em voz, recebido pelo Ministério da Saúde, no dia 23. Ainda tem impropriedade, porque fala do pagamento. Pois não? Deixa eu só alertar o senhor que o senhor devia ter feito um vermelhinho também lá em cima, porque houve uma... Assim, igual o senhor gosta de falar para a testemunha que está ajudando o país a não perder dinheiro público. Abidinho, só um minuto, senador. Senhor presidente, eu... Circula ali 19 de março. Senhor presidente... Não, mas é bom circular 19 de março, porque o e-mail foi... Só um minuto, só para esclarecer. Esse é um erro. Se o e-mail chega dentro de três de março... Presidente, desculpa. É a primeira vez que dois depoentes se juntam para um fato só... Pela hora de ser continuado. Se você não quer que eu traga um monte de cada vez, é melhor para você? Sim, então, uma questão de esclarecimento ao público que nos assiste, o senador Marcos Rogério é reincidente em não apresentar as datas dos documentos que ele apresenta. Então, eu queria pedir à vossa excelência que apresentasse as datas dos devidos registros que vossa excelência apresenta nesta CPI, por favor. Senhor presidente, pode abrir... As datas estão em documentos. Os e-mails foram recebidos pelo departamento do senhor Luiz Ricardo? Eles falsificam. Como é que é que ele está dizendo aí? Posso falar agora? Está dizendo que o documento é falsificado? Ele está dizendo que vocês estão apresentando as datas após o recebimento do invoice, é isso? Que a data é anterior, quando eles receberam, o presidente já tinha conhecimento. Vocês estão colocando... Não, o presidente foi informado no sábado, o presidente. Não, não, o que o senhor está dizendo, só para colaborar, é que foi corrigido o dia 23, correto? Exato. Correto, ok. Eu corrijo ele bem certo. Só que a pressão que iriam que ele assinasse era da invoice ser errada. Eu pergunto ao senhor Luiz Ricardo. Quando foi corrigido, por uma coincidência, deu uma invoice com data do dia 19, um dia antes de ir no presidente da república. Para parecer que quando fomos no presidente da república, já estava tudo certo, mas o e-mail que trouxe, ainda bem que você foi honesto, foi dia 23 de março. Senhor presidente, tentando ludibriar um processo legal, que queriam, porque queriam, que fosse pago, a custa, um produto que até hoje não consegue entrar no Brasil. Senhor presidente, o contrato não previsto, o presidente, o senhor presidente não tivesse se segurado, ele ia pagar 45 milhões de dólares. Olha isso, presidente. Ô, senhor presidente, o que eu vejo... O contrato não previa pagamento à vista. Mas a invoice liberaria. A invoice estava errada. A invoice é feita por... Agora é errado, eu poderia ser considerado um fraude. Mas como? Não tem cirílio disso. O senhor presidente tem que passar, mas o rapaz do Ministério da Saúde está se tentando aqui forçar uma narrativa, uma narrativa que não corresponde à realidade. É um absurdo. É um absurdo. Essa invasão foi corrigida... Senhor presidente. ...mas foi corrigida às mãos do Ministério da Saúde. Senador Romário, presidente... Depois da denúncia... Presidente, peça tranquilidade para o senador Fernando, ele está muito tenso, mas muito... Senador, presidente... Deixa só um minutinho, por favor. Presidente... Posso falar? A correção foi feita depois da visita do deputado ao presidente da República. Presidente... Foi solicitado... Eu amo a tentativa de narrativa, isso passa dentro do Ministério da Saúde. Ninguém poderia formalizar uma invoice desrespeitando o contrato. Senhor presidente, isso é um absurdo. Gente, nós temos técnico aí, deixa ele falar. Eu pedi no documento do senador Fernando. Eu pediria... Só um minutinho. Senador Fernando, Fernando Bezerra, eu vou pedir ao senhor... Quem está credenciado para falar tecnicamente aqui é ele, ele não consegue falar, explicar. Ele é uma pessoa que passou mais de horas e horas viajando, trazendo as vacinas para que pudesse chegar ao Brasil hoje e veio direto do aeroporto. Ele fez uma viagem nos Estados Unidos para São Paulo e São Paulo veio para cá, direto para... Nós temos que compreender também o cansaço físico e mental.